Antes da bandeira... Entrega aqui, ó. Tá, vou entregar pra vocês a autorização pra sábado, tá? Não esquece, tá, Nadia? E aqui tem as coisas que não precisa levar também. No próximo sábado, se não tiver autorização, aí não vai. Quem faltou, quiser levar pra alguém na patrulha, você sabe que não faltou? Eu estudo pra Ana Beatriz. Deixa eu ver. Boia, Isabelle, eu posso encontrar ela. Pode, então. Vai voltar às duas horas, mas não é bom participar da atividade à tarde? Oi? Não, é, vai voltar às duas. Aí não, aí acabou. Chega pra almoçar. Não interessa. Tá, essa aqui. E quinta-feira agora vai ter reunião de pais, tá, pra gente tratar do acampamento. Então os pais têm que ir, porque é obrigatório, né, pra poder ir, né? Mas tem que ser só os pais. Os pais, o responsável, seu avô, Clé, você pode ir, tá? Porque lá vai falar com certinho, explicar tudo que vai ter, como é que vai ser o dia do acampamento. Que no dia dessa reunião vai ser entregue também a autorização pra participar do acampamento, né? E as regras, tudo que vai acontecer, tá?